Como é o frecheiro? Como é o frecheiro? Oxê! E aí? Papai pegou tudo! Papai pegou, limpa o rosto! Ok papai, vai! Papai pegou tudo, pronto! Bora, bora! Bora brincar? Vai, vai, vai frecheiro, papai vai filmar! Vai, já passou! Já passou! Vai, papai pegou tudo, papai pegou tudo! Vai, vai, pula! Pronto, passou, passou! Vai brincar! Vai!